O que você gostou do futebol? Meu primeiro acercamento foi por meu papá, que também jogou futebol no Brasil, mas não chegaste a ser profissional. A minha família sempre gostou muito do futebol, minha mamã também. Então foi por meu papá que sempre me ajudou muito a jogar futebol, a sonhar como ser atleta, como ser profissional. Então foi uma coisa que me fiquei muito enamorado. Então desde aí eu comecei a jogar futebol e me fiquei muito enamorado pelo futebol. Eu creio que meu papá e minha mamãe, desde o início, desde o princípio, eu creio que os dois sempre, como eu disse antes, sempre me ajudaram muito. Então eu creio que meu papá e minha mamãe, hoje também tem minha esposa, que me ajuda muito em casa. Sempre fala comigo para sempre trabalhar, sempre melhorar. Então eu creio que essas pessoas foram muito importantes para mim, na minha vida, e para seguir trabalhando e perseverando para jogar futebol. Quando eu comecei, sim. Eu comecei de lateral esquerdo. Então também me gostava muito. Mas onde me fiquei melhor foi ali, no volante. Então desde aí, desde que me descobri como volante, sempre me gostava muito jogar ali. Então desde aí nunca mais, nunca mais caminhei de outra posição. e assim sigo no futebol jogando ali. Eu creio que em todo momento, eu sempre criei muito em Deus, sabe? E sempre acreditei muito em meu trabalho. Houve uma situação em 2016, em que eu me lastimé as rodinhas, então eu fiquei dois meses sem fazer nada. e então eu pensei se ficaria. Mas eu sempre trabalhei muito para não parar de jogar futebol. Mas sempre mirei para adelante para saber que esse momento chegaria em minha vida. Então, passaram algumas coisas, mas nunca parei de parar de jogar. Mas eu sempre acreditei, sempre criei muito. E graças a Deus que hoje estou aqui com vocês, com os Pumas. Estou muito feliz e feliz. Eu vejo como quando eu cheguei, um momento muito difícil para mim, não só para mim, como para meus companheiros também que chegaram. Mas agora eu acho que a adaptação com o futebol americano, que é um pouco diferente do Brasil, e também com a altura que há aqui. Mas quando eu cheguei, tive momentos muito difíceis, mas como sempre digo a minha família, meus amigos, nunca deixei de acreditar que os momentos bons iriam chegar. E agora estamos vivendo um momento muito importante, tanto para mim quanto para minha família, e tanto para a equipe. Não, ainda não. Porque no Brasil não é de passar muito futebol americano. Então, eu acompanhava, sim, os equipos, Cruz Azul, Tigres. Ano passado, o que aconteceu com Palmeiras e Tigres, então eu acompanhei o futebol americano. Eu sempre escutei muito bem. Então, sim, mas acompanhar, ver os partidos, nunca me passou, nunca me tocou isso. mas agora estou acompanhando, mas agora estou acompanhando, cada dia melhor, e vendo o que acontece no futebol. Sim, foi muito bom desde que eu cheguei, mas o malo é que eu, comigo mesmo, sempre me cobrou muito para fazer as coisas boas, para melhorar, para trabalhar bem. Mas eles sempre me trataram muito bem, me abraçaram assim, como irmão mesmo, e estou muito contento com isso, e muito feliz também. O que mais me gosta são os momentos que passamos. Ano passado, passamos um momento muito mal, e depois, todos sabem o que aconteceu, que chegamos à Liga, e fizemos coisas muito boas, então, as noites incríveis que passamos juntos, para mim, isso com o equipe, que não deixa de lutar, de perseverar, de querer ganhar, então, para mim, isso é muito bom, e eu vejo que isso é, para o equipe, é muito bom, sabe? Que todos lutam, que todos pelem pela vitória, pelo balão, então, para mim, isso é o mais importante. Eu ainda estou aprendendo um pouco, sabe? É um pouco, algumas coisas difíceis de falar, eu também estranho um pouco a minha família, sabe? A comida também, às vezes me estranho um pouco, mas estou aprendendo a falar espanhol, estou tendo uma classe de espanhol com minha maestra, então, isso me ajudou muito, e eu acho que vou falar melhor para vocês, para a aficiência, para todos aqui, para que possamos nos comunicar melhor. para mim, ser campeão, eu tenho um sonho, desde jovem, então, desde o Brasil, sempre quis ser campeão, então, eu quero lograr muitas coisas com a Playera de Pumas, e não falo isso só da boca, mas do coração, sabe? É um sonho meu, meu, e da minha família, e do meu pai também. Ojalá que chegamos a lograr isso, não? Meu sonho é esse, ser campeão com a Playera de Pumas. Eu acho que, como sempre falo, sempre falo em minha vida, Deus sempre me capacitou, sempre me fortalece, então, eu acho que é isso, e a vontade também, as ganas de ganhar, sabe? Isso me alegra muito dentro da cancha, e uma coisa que tenho também, é sempre ajudar meus companheiros, eu sempre quero ganhar, não preciso ser o melhor, mas se o equipo ganha o partido, para mim, estou muito contento, muito feliz, isso para mim é o melhor. Eu gosto muito em esta, mas tem um jogador também em Brasília que me gosto muito, que é Felipe Melo, de Palmeiras. Ele jogava em Palmeiras, agora está em Fluminense, então, as ganas que tem, isso me inspira muito, então, Felipe Melo para mim é um jogador que é muito importante, assim, eu vejo ele jogando, e me alegro também, quero ser igual, e é esse jogador. Eu gosto mais de jogar com minha filha, com a filha, nos jogos, nas plazas, então, sempre que posso, sempre estou com ela, e me gosto também de jogar videogame. Às vezes jogo, às vezes não, mas o que mais me passou aqui, o que mais me tocou é ficar com a família, então, é isso. É isso. tchau, tchau.